Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, eu tava aqui na rua procurando uma janta, hoje é segunda, tudo fechado né, aí o nosso amigo Felipe Garage ligou aqui querendo dar uma volta na range, ele falou que não quer nem gravar não, mas eu podia gravar ele, eu marquei na tacarejo, mas ele disse que também dava com pressa né, enfim, marquei com ele aqui na Praça do Leão Bora ver o que ele acha Você que chegou agora já sabe né, temos o limite 03, eu gravo o meu dia a dia pra vocês, pra gente lembrar daqui o futuro né Ele tava andando na rua, aí ele perguntou, tá em casa, tá andando, tá só, enfim, bora esperar ele chegar aqui E hoje foi lavada né, a nossa range lá no Camaleão, tô gravando no iPhone que já sabe né, de noite, mais clara, memória e tal Lá vamos a MT e a range hoje, deixa eu dar uma palinha aqui por fora pra vocês Ele tá com a Hilux preta né, não vou gravar não que a gente já conhece Já andamos na do doutor, já tem vídeo na internet Aí galera, ficou lavadinha Está refletindo Olha ele aí É das novas viu, não era essa dar uma volta Só anda voando Eu pensei que era da mais, aquela sedã 2010 É da nova, não tem uma Hilux que foi chamada de Mercedes, né, o pessoal diz Não é excesso não E aí Andando trovão azul aí Bora Andando a range nova, esse cara disse que é boa demais, eu quero pensar Eu digo mesmo, se for boa e for melhor do que a Hilux, eu digo, não tem besteira não E se for ruim também eu digo Eu sei que ruim não tem certeza É só razoável, eu espero o motor do Renegade e pronto É o motor do Renegade, isso? É praticamente, a mesma força, o mesmo torque Quantos cavalos? 170 Espero o Renegade que você não vai se decepcionar Se for esperar a Hilux, eu acho que perde Eu tô gostando dele Com certeza Sai de de atrás, a minha não tinha, a outra Ganhei sete airbags, só tinha dois, a minha perdeu o torque da tela Ah viu Vi É a topada, é, cara É a limita A minha lá, aí você já tinha perdido o torque da tela Aí eu perdi o sensor dianteiro, que essa aí não tem Aí ganhei um bocado de coisa, bora lá Bora A ralho que o senhor chama o sedã, galera, é aquela que tem um farolzinho afilado Qualquer coisa eu boto na foto aí pra vocês Deixa eu ver se aparece uma por aqui Tem não Pela velocidade que você chegou aí, você vai se decepcionar com a minha Anda bem Calma aí Tá gravando? Tá Bom, legal Aqui é um SRV, não é um SRX É do meio, né? Coloquei o farol da SRX, coloquei a lantanha da SRX, coloquei o símbolo de vidro da SRX Só o símbolo, né? É Visualmente, como é que você vai saber que não é um SRX aqui? Só por causa disso aqui, ó Isso aqui não é cromado É cromado Isso aí eu vou botar, pra ficar tudo igual Mas por fora a gente usa o que você sabe É A minha também queria botar as peças, mas sabe como é o dinheiro aqui, as oficinas aqui, né? É, mas eu tô botando o que eu uso Complicado é isso, bicho Quando você precisa de qualquer coisa, né? Vamos lá Engate quatro toneladas de fábrica, ó, o bichinho de subir aqui, ó Muito legal Foi polida hoje Fiquei a duas semanas atrás Macia a pintura Muita coisinha legal Ah, é o que eu digo, esse aqui é um projeto novo, né? Esse aqui é um projeto novo, 16, bicho A suspensão dela é por fora Claro, e aí? Ah, tô vendo É quatro mola mais um, a tua é três mais um E a mola, a moça é até fora aqui, ó Tô vendo Porque é dentro do... Bora lá É igual a SRX Plus agora, da High Lose Aperta aí, ó Caralho, que ponto pesado da curva, hein? Ah, primeira diferença Não Isso é meu, macho Achou leve Você tem que fazer assim, ó Aí, gela muito 160, não faz vento nenhum Pode correr Quisar ir até o triângulo lá do pé de serra lá? Beleza Lá dá pra correr bem Aquela descida tá... Me diz uma coisa A da Top é o mesmo tamanho, essa multimídia? Não, é 10 polegadas, bem por aqui Tem um Black Piano É maior, né? É outra manopla Quando você abre a porta, ela passa pro pé sozinha Pois é Mas é outro câmbio? É 10 macho, aqui é 6 Ah, tô vendo Aí, donos de Hilux Fiquem com inveja, ó Isso aqui é igual o Jetta Bem larvinho, ó Aí a Top aqui É outra gaveta aqui Couro, ó Tem uma linhazinha com couro Aí tem... Aqui é borracha É, aí a outra abre Você aperta aqui Ah, tá ligado Aí a indutor da outra aí pra frente, assim Ela tem também freio de mão eletrônico, né? Eletrônico Aqui é maior É outra constada todinha É todinha É interessante, era pra ser iluminado Pois é, eu também comentei que era pra ser iluminado É, tem na marcha Era pra ser iluminado Mano, pode ficar à vontade de andar na rua Veja a suspensão LED dentro A minha não era, ó Nossa, velho Que direção Mano, parece que eu tava andando no Fusca agora No Jetta É, vamo lá Aí, a suspensão traseira lá E no banco de traseira Você já andou no banco de traseira? Alguma? É desse? Vou falar pra vocês A minha Hilux tá com jumelo Vou ter picape Comfort nela Pra ficar mais macio Pra você ficar mais macio Tu já andou no banco de traseira? No primeiro contato que eu tô tendo com o arranjo é agora E algum outro caminhonete? Aliás Não, já, já Andei dentro Já andei dentro também É igualzinho aqui na frente Você anda assim Você anda assim, ó Depois, se você quiser se lembrar Você ainda lembra Eu tô só impressionado primeiramente com O barulhinho aqui A cadeira tá solta A minha também tá com a cadeira Impressionado com o quê? Eu tô impressionado com a mesma direção A mesma direção é top A completa freassol Oito, quatro câmeras A tela da Raptor ali Toda maior A minha era ponteira Pra mim eu ganhei muito Se você andar na minha Você vai achar arcaica Tu tem que andar aqui atrás Principalmente por conta do volante E também, né? O visual é mais moderno Eu comento toda a vida Que eu acho impressionante Como na S10 ali Muda pra frente E como essa aqui muda Agora eu vou falar uma coisa Tô falando só com o robô Pode falar O que eu tô vendo aqui Não sei se é por conta dessa versão Mas o habitat é Eu sinto mais plasticão E aquele plástico Você vê que é menos Refinado do que o da Hilux, certo? Tipo, tu vai ver lá Depois quando tu entrar Tu vai sentir como se tivesse Um negócio mais É a tua é do meio, né? É, a minha é quase a top, né? A tua deve ter um black piano Deve ter uma madeira Eu já achei que o plástico é bom Comparado a um ônibus, assim, né? Não, aí também A completa é couro aqui em cima Até que em cima é couro A completa, ó Agora realmente ela lembra um É um Renegade aí É, relembro o pronto Lembra o Renegade A suspensão mesmo, né? Tudo De suspensão, de farol De força é 170 O Renegade é 35 de top O formado é 38 Aqui é 40 Mas o peso é 200 O Renegade é 1.400 1.500 Rapaz O peso é do Renegade é 1.500 Aí é uma coisa Eu vi que na top é É macio, né? Aqui é tipo borracha Na top é couro Com duas linhas Mas aqui é macio na top É, couro também, né? Couro, né? Ah, tá ligado É, deve ser uma outra percepção, né? Pode pisar aí, analisar Não é morto não, pô Ela vai achando que não vai andar muito É 40 de torque É, tem um pouco menos de Consigual, mas não é ruim nenhum Não é ruim Não é ruim A gente vai dar chicadinha até Terra do Sol pelo mínimo No mínimo A pista é nova agora, né? Se quiser ir até o girador lá Então tem que vir a 140 Que não balança nada E o vento aqui Não faz nenhum O ruído Agora eu também Muita coisa que eu achei boa É a segunda que eu não tô gostando tanto Pelo menos comparada a minha Que tá imoral o farol Esse aqui o farol tá Até vi se tá ligado o farol aqui É Mas achei o farol fraco, tá? É que tá na cidade Mas você vem da sua, né? Mas... Vai ver quando tu entrar lá O pau de farol na minha Imagina A minha MT também Tu tem escuro na frente, lógico? Oi? Tem um vidro escuro na frente? Tem não Tem não? Tem não É porque tem, mano Tu botar a cabeça fora aí Mas tá com quanto na frente? Uns 30, né? Mas é um fogo, mas não é, mano Aqui, ó Depois tu vai andar Vai dar uma volta na minha, né? É, já tô imaginando Quando eu falo da minha MT Aquilo ali é... É pra cegar a gente, mano Mas o principal ponto Muito confortável O banco é melhor Mais confortável Mais vacio Direção muito, muito leve Nem compara Ela dá a impressão Que eu tô colocando Dirigindo um SUV E não... A picape O combustível é tipo Carro elétrico Fica direto aqui, ó Na autonomia É como se fosse Uma porcentagem de bateria Olha o vento, ó Nada Depois tu bota a cabeça fora Pra ver o farol E pode ser que você Mude a percepção um pouquinho E outra coisa também Como ele não é... Não é projetor, né? O corte lá Ele fica bem... Espalhado Não tem nem um... Um risco Um risco Do corso, né? Quando é projetor A gente tem uma diferença Rapaz... Olha o vento aí, ó Ela surpreende De estar pra 170 cv Sendo bem sincero Acendeu de trás Pronto, não atrapalha É... Realmente surpreende Pra 170 cv Achei surpreendente o vento aí, ó Se você acertou a cidade Eita aqui, ó Conversando e tal, tal Que eu vinha da S10 também Fazia um barulho É... Na verdade a S10 Eu acho que de isolamento Acústico Sem dúvida é pior Sem dúvida alguma A Hilux não é boa Que nem essa Mas não é ruim também Não fica muito atrás, não Pelo menos a minha Agora aquela Hilux De 177 cv Tu com vida aberta Andando Você nem escuta Que a gente tá conversando Não é, mas que ela tá morrendo Esgoelada Luz alto Ah, a luz alta é boa Ela é boa, mas Chega de ouvido Quando baixar ali Eu vou lembrar Que tu botar a cabeça Fora da janela Pra tu ver É... Aqui Aqui eu começo a sentir Que tem uma grande diferença Em relação ao Hilux Que a Hilux vai desenvolvendo Continua desenvolvendo forte, sabe? Ela aqui dá um pouquinho Dá uma estacionadazinha Mas aí, é claro 170 cv Tá falando de 30 e 4 cv É Muita coisa O pessoal já fala muito Que de pôr de 130 Ela embala aqui De acordo com os vídeos Que eles assistem, né? Não, pois é Eu senti o... Não é que o contrário De baixo eu esperava menos Ela foi mais E de alta Eu esperava um pouquinho mais Ela foi menos Mas isso eu tô falando Com o parada que eu fiz hoje, né? Volta... Vou pôr pelos balas Beleza Vou dar uma esquentadinha Mais Faz mais curva que a Hilux Eu fiz uma mudança lá em cima Esse cara vinha lá em cima Não sentiu nada Balançando as coisas, né? Faz mais curva que a Hilux Isso é fato Mais curva, né? É, faz mais curva O alto é bom O farolzinho é bom no alto Fiquei com vontade de dirigir o V6 agora, hein? Eu gostei, de verdade É que a gente gosta de correr Porque assim Caminhonete pra mim Que pega mais Porque não corre A verdade é essa Já o V6 Eu sei que ela tem Já mais, né? Mas você já viu Na terra como é bom Subiu um batente É, verdade Até agora Eu não fiz nada No meu carro, bicho Eu não peguei uma areia Eu não peguei lama Não peguei nada, basicamente Eu vi tu uma areiazinha No carroçado Ah, mas o nível Que nem entrar aqui Na ruazinha É, de louco Diferente daquela mesa Você me levou lá pra aqui Vai me mata esse louco Esse bicho é doido Já fiz um sertão meu ali Que é 33 quilômetros De terra Fiz de lama voltando Com ela já? Já, no sertão meu E fiz um alagamento Barulho dentro Não surgiu nada Não Nem andando na terra Porque assim Uma das coisas que eu mais sinto Diferente na areia do que sei o que É, cara É uma construção Você parece ser Não importa o que você faça Nunca vai surgir barulho A impressão é essa, sabe? É engraçado Foi a primeira coisa que eu senti Caramba, bicho Não faz um barulho Não faz nada Mesmo você detonando mesmo A imersão dela que é maior Bem aqui, né? Lá de fora 80 centímetros Mais um metro Ah, é Não, é a maior de todas Pode passar bem paradinho Sim, sim E tu que gosta Dessa loucura, né? Não, é de fato, cara Nunca tinha dirigido Uma caminhada Com a direção Tom, né? E outra Ela deu uma... Sem fio carplay Pois é, pra mim Eu perdi o sensor dianteiro Mas cromadinho Aí ganhei a tela Ganhei tela aqui E outra coisa Na cidade tava bem leve Aqui na cidade Ela deu uma... Uma... Durecidazinha Então ela é progressiva Então ela é progressiva Progressiva Vamos fazer uma retomadinha aqui pra ver O ar-condicionado Ele não entra aquele cheiro de fumaça Não sei se a Hilux entra Você passa... Não Entra não Agora... O Jetta principalmente Não entrava nada Agora o Up, meu amigo Era mesmo que tá com os vidas abertos É que mesmo você Protegendo aqui, né? É mesmo? Você sente aquele 5% de... Isso Não, da Hilux Ela é bem isolada Ah, é? Não se quiser Pô, desde a Trailblazer 2002 que eu tinha Que não era assim Eu tava falando A Hilux me surpreendeu Por incrível que pareça Assim É... Eu achava que era Uma coisa Ela foi maior do que eu achava É o melhor carro do mundo? Não Sem dúvida Ela tem seus defeitos Todo carro tem E, ó Assim Dá as coisas que Que eu mais gostei aqui É uma das coisas Que eu mesmo gostei lá Que é justamente Que é uma direção Uma direção mais pesada Muito Muito macio Não sei o que a Ford fez Mas Parabéns Principalmente Para a suspensão A suspensão Foi muito, muito boa Sensacional mesmo Eu não testei Se ela roda puxando o freio de mão? Acho que ia inventar louco Eu não acho Já deu o zerinho Já Eu amo o louco Tá E agora A V6 Deve ser uma nave Porque A gente ser gostosa Que nem essa Tem muito mais Mais força Assim Quantos cavalos a mais? 250 cavalos É 80 Então tu é doido E o torque 60 Tu é doido Que é 40 20 de torque É? É É 59 Eu fico frescando Falando que é Negócio de venda E tudo Mas hoje Entre as torques A gente tá merecendo Ser a mais vendida Sem dúvida Porque É um produto superior Tá com bem um ano Acho que demorou Tomar o segundo lugar Do S10 20 de torque De 80 cv A range Ela tem que provar o que? Que vai ser durável Confiável Que vai ter boa revenda Enquanto ela não provar isso Ela vai ficar atrás da Hilux É o que eu digo Ela tem um ano e meio Dois anos Pra fazer isso Por quê? Porque aí vem a nova geração Da Hilux Aí quando vier Muito provavelmente Vai equiparar As coisas Se quiser um pouquinho direito É ali Tem um buraco A 120 Que eu tô achando Ah deu pra sentir Porque aqui tem uma buraqueira Boa 120 E você não sei de nada Vai repom Vai É porque eu lembrei Que essa ideia rabiava Também Pode tacar É muito melhor Que a Hilux Pra fazer curva Pode tacar o buraco Que é lá Tá ligado lá Tá ligadinho Essa é na cala Não pode ir a 120 Ah ela nem sente Olha É verdade É um coletor Eu não sei se marca A velocidade Ele sempre passa devagar Você que sabe Quer que eu diga uma coisa também O que? O barulho de motor Você escuta mesmo Que é na Hilux Porém Barulho de venta Que você escuta mais Só esse barulho de venta Esse tipo É um radar É É É um coletor Vamos fazer um Um 0 a 100 aqui Tem modo esporte Alguma coisa do tipo É mesmo Esporte não Mas Deixa eu só relembrar aqui Tá normal Eco Rebocar Escorregadio Não tem um lama Ô homem Vamos fazer aqui um 0 a 100 Aqui na É esse aí mesmo Esse modo Não vem ninguém atrás Pisei tudo Carregou Ó Lembrando que essa aqui é a versão de 170 cavalos Não é a V6 Não é a V6 Não é a V6 A V6 Olha aí Olha o caralzão Deixa eu tirar desse modo aqui No alto é bom hein galera Gostei do carro Cara Digo pra vocês Digo pra vocês De suspensão Eu particularmente Nunca tinha andado Num caminhonete com suspensão Tão macia Muito bem Então é halteira de pantão Não fica em correio de mim Mas Aqui é um produto superior A Rádio do que sim Sem dúvida alguma Essas cadeirinhas são chatas né mano Tô com um monte da minha também É bom mano Eu vou gravar tudo Depois de dia viu É Aqui pra mostrar o irmão Que ela vai só dormindo Ah ok O que eu digo melhor galera Porque tipo assim Ela tá realmente uma geração à frente tá Então A conectividade é maior Cara isso aqui é Você vai com o dedo tá Muito leve a direção A suspensão Ela lembra de uma suspensão De um SUV tá De um Renegade mesmo Lembra muito Uma suspensão de um Renegade Só pra vocês entenderem Não tem suspensão de caminhonete Que lembra um Renegade A Hilux Mesmo com o jumelo que eu coloquei Tá bem mais duro Nem compara Atrás Tá mais duro Não é tão mais duro Mas na frente Na frente não existe jumelo pra frente né Então Continua um pouquinho duro Aqui tá top De verdade mesmo Só que eu tava falando pra ele Eu não sei se é a questão dessa versão Eu sinto um pouco de Menos luxo digamos assim Por conta dos plásticos né Os plásticos mais fosso Até não toca se você sente Que tá uma diferençazinha Mas pode ser que na V6 lá Vocês equiparem Fica até melhor De carras É isso mesmo Eu vi a Já fez 17 com litro Azul Azul não A V6 top de linha Tem um LED aqui né Tem LED na porta Fica 17 com litro É B É motor da trans Não consegui não O máximo que eu consegui fazer Foi 15.5 Mas andando a 100, 110 No máximo É motor da trans Da Topic Topic trans E aí 181 já puxei É o limite? Não ainda não Mas dizem que é 187 187 Aí ó A S10 ela tinha Uma vez eu fiz na S10 Ela puxou pra Puxou né Pra virar mesmo Tá vendo esse buraco Doido Vai querer dar uma testadinha Tu indo no banco traseiro Ou tamo sem tempo? Macho Eu tô sem tempo Na verdade Pois vem de dia Não vou de dia Mas de dia não Mas desse jeito aqui macho Você senta assim Atrás É impressionante É 20 de torque É 20 de torque né mano Eu gravei a VCs lá Foi o primeiro test drive lá Mas Mas fizemos? Fizei mais ou menos Você falando que agora Eu não lembro né Tá com um ano Ah tá ligado Você falando que agora É 20 de torque E 80 cavalo É o 80 cavalo ainda vai Mas 20 de torque É muita coisa É muita coisa 20 de torque Muita coisa mesmo Tá doido? Ah tem couro aqui É foi botado O couro é pano também O banco é pano É eu botei Eles deram o distribute subir Ela é 262 Fizeram de 244 Taxa zero Aí não teve negócio 244 É É o preço que eu paguei Na minha Praticamente Paguei 230 e pouco Aí não teve argumento Que tudo a mais Mesmo a XLT Que é uma versão mais que essa Tem essa V6 também Aí tudo a menos Tava 10 mil Mas não tinha os 20 de desconto E não tinha taxa zero Aí Eu vi Tu falou das contas lá Aí fica 36 de 4,900 3 mil a mais Um ano a mais Aí 4,900 de parcela É qualquer carrinha a mais Eu queria o comando Eu queria essa ideia Não Mas de tudinho Essa aqui é a melhor opção Mesmo a range de XLT Comando É pedir pra perder dinheiro Meu patrão Comprar um comando No preço Mesmo com desconto Pois é Mesmo a A range Mesmo XLT Tudo que eu quisesse a mais Aí Agora Pode ser impressão minha Que eu acho que não A buzina dela é boa De Hilux Ah Essa ideia ela é morta Vai Conta Eu tenho certeza Se eu vou dar só uma voltinha Na minha Só pra você ver Esse carro é mais baixo Posição aqui Eu sinto que eu tô bem mais alto Assim Não sei se é da plataforma Se é o banco Mas não Eu também não tô muito Tu tem outro pneu? Pode ser da roda Que essa aqui é a roda menor E o pneu talvez Não sei Você vai andar Você vai me falar O banco tá no meio Ele sobe Eu tô ligado Mas eu senti Ela é mais baixa A completa é duas zonas É muita coisa Não Ela é completa Não O farolzão não roda É top Caramba Baixa o vídeo E bota a cabeça fora Só pra tu mudar A punha do farol aí Pra ver se Bota a cabeça fora Assim só pra tu ver o farol É bom Tu vai ver quando tu pegar ali Agora É porque o meu é aloprado Não é normal não Porque foi colocado por fora Ele não precisa seguir Nenhuma legislação Algo tipo Ele vem de fora Gente Tudo que dá Mas cara Provado demais Parabéns O carro é sensacional Realmente A Ranger tá merecendo As vendas que ela tá fazendo De verdade É um carro Muito muito bom E eu fiquei com vontade Cara Esse banco é muito macio Não sei se tem a ver com o couro Que tu botou Será Acho que não Que não Caramba É bem bacia Não é Olha uma Limita aqui É Os rodados Diferentes Agora não compraria prata não Pra mim Essa aqui é a cor mais Dá nem pra ver os cromados Olha como é macia atrás Não Tá mais macia Que a minha Com o Gilmel Sem dúvida Tu vai achar estranho demais Andar na minha Fiquei com vontade De um arranjo Tô com vontade Andar na PC É Eu ia falar Que tu vai pegar Essa rua de pedra Tu pegou ali só na saída Do Banearo Não foi? Dá uma chicada Até o Duarte ali Volta por trás Mas é pista É na direção Ah é pista aqui agora Também É pista não É agora ali é pedra Vai direto E volta por lá A direção é muito macia Aí ó Muito boa É isso aí Não adianta não A cadeirinha A minha faz só ela mesmo A minha também faz Bem durinha Tem comparação Quem quer picar pra conforto Pode comprar essa aqui Que é bem melhor Que uma Rai Lucas Isso aí é um fato Não tenho nem dúvida disso É contramão Pensei que tu votar por aqui Pode ter certeza absoluta É mais confortável Não tô adorando A minha tinha 7 anos Já rodei 8, 7 meses 3 meses vai entrar já Aí motorzinho de Topic 17 com litro É eu tenho barulho de Topic mesmo Ela tem um barulho de Troller também É também Ronda de Hilux A minha eu botava 70 Eu tinha um bi e voltava Todo dia eu vou aqui no bi Que o menino só dorme aí na cadeira Tu vai andar só dormir e dormir Quase todo dia É doido Eu tô dizendo Aí boto 70 nessa ideia E vinha chorando Com pena né E aqui eu boto 50 Vou, volto, vou, volto Estaciona aqui? É A praga dessa não tem vídeo certo Eu precisava de Rai Lucas Vou botar onde tá Vamos finalizar o vídeo Bonito Ó Aí tem um motorzinho de Troller E de Topic né 2.0 E a Topic Essas cameras de Rai aqui E o 2.0 do Renegade também Igualzinho né Só o 170 cavalos não É verdade É 2.0 Renegade é 9 marchas né Provado viu Gritão Carabéns Carabéns Muito topo hein Muito topo Dono de Rai Lucas Pra abrir a Portugal 10.000 Aqui né Não parece aquele cinzeiro É legal Vou dar Outra diferença né Das mais dobras É Pra chave A tampa Felipe Tá abrindo a tua Isso aqui eu achei legal Grosso Bater umas coisas em cima Capota isolada Não abre Pois é Não é capota aqui a cima Aí ó Levinha Ela tem uma molinha dentro A completa tem luz de caçamba dentro Que eu vou botar Eu pedi o porta copo da Tu viu o Texan que eu botei Eu pedi o porta copo da Abre aqui Eu pedi o porta copo da Da repto Oi É nem espaço não Achei andando Tu já andou? Tu lembra? Porque se a gente já rodei essa quadra ligeirinho Bora rodear essa quadra Mas bora Me dá a chave Me dá a chave Precisa que eu abri A repto ela Ela tem um porta copo aqui ó Tem esse buraquinho Aí você aperta e sai aqui ó É Obrigado E ela fechando e abri não Eu fico esperando aí até eu abrir a chave É bonito não é espalhado Quando eu abro vem Aí ó Fecha ó Aí ó Bora meu trofé Tô andando de Uber aqui agora Vou andar aqui atrás Pra ver se eu quiser Diz ele que é muito macio Realmente Só o banco aqui já tá mais macio Tá Mas vou matar não Pelo amor de Deus Sente aí o balançado ó É macio mesmo Viu O barulho aqui é da cadeirinha Nem sente Parece que tá andando na rua de asfalto Né meu É Bate não Pelo amor de Deus Agora é louco Aí é doido de pedra Muito macio Realmente cara O que mais gostei dessa caminhonete É a maciez da suspensão E leveza do volante Isso aí Não se compara Tá galera Realmente Esse caminhonete tá na direção da frente É verdade É isso mesmo Muito bem Vamos topar aqui galera Eu vou voltar com a relux dele agora Eu vou voltar com a relux dele agora Eu vou voltar com a relux dele agora